Boa tarde Almeida Aqui é o fundo de casa do quintal Aqui é a Lagoa da Conceição Ali são os ônibus, ônibus barcos Que faz a travessia dos pedestres Se perguntou da Nicole, minha filha, olha ela ali Oi Ni Tá uma mocinha, tá com 10 anos, tá linda Melhor aluno da escola Olha que bonito aqui, viu Um lugar muito bom, viu Um abraço aí Almeida Vamos trazer a Gato Preto e a Deco pra cá O artesanato aqui é muito mais forte que Sorocaba Aqui é a capital Aqui na capital são dezenas e dezenas de praias É um lugar muito bonito, viu Um lugar próspero pra se pensar em investimento Um abraço aí A família Gato Preto, a Estela, todo mundo Fiquem na paz, com Deus